Muito obrigado. Nós acabámos de acelerar o dia da mãe e estamos a caminho de acelerar o dia do pai. Nós gostamos muito de falar do pai imigrante, porque é aquele pai que vem à frente, depois trouxe toda a família. Nós todos temos conhecimento destas histórias, sobretudo daqueles que aqui chegaram nos primeiros anos, 53, 54, 55. E sim, gente que soou, gente que lutou, gente que sofreu, mas gente que soube-se ingrado na vida. Por isso aqui estamos todos, em reconhecimento desse pai imigrante. Aqui cantamos a esse pai. Pai imigrante. Pai imigrante. Para tão longe, pai, trouxeste um sonho e nesses olhos teus vinha a esperança. E só trazias, pai, o teu sorriso e um coração transbordando de amor. E o teu olhar ainda guardo na lembrança, esse olhar, pai, que me dava segurança. Meu pai, meu velho pai, fica comigo, meu velhinho, meu bom amigo, vem descansar da tua vida. Meu pai, meu velho pai, pai verdadeiro, imigrante e companheiro. Eu me lembro, pai, do teu sorriso. E do abraço que me davas com amor, eu sentia o teu calor, o teu afeto. Meu herói, meu velho amigo, predileto. Meu pai, meu velho pai, fica comigo, meu velhinho, meu bom amigo, vem descansar da tua vida. Meu pai, meu velho pai, meu velho pai, pai verdadeiro, imigrante e companheiro. Meu pai, meu velho pai, fortaleza da minha vida. Meu pai, meu velho pai, fica comigo, meu velho pai, fica comigo, meu velho pai, meu bom amigo, vem descansar da tua vida. Meu pai, meu velho pai, meu velho pai, meu velho pai, pai verdadeiro, imigrante e companheiro. Meu pai, meu velho pai, fica comigo, meu velho pai, fica comigo, meu velho pai, meu velho pai. Meu pai, meu velho pai, vem descansar da tua vida. Meu pai, meu velho pai, meu velho pai, pai verdadeiro, imigrante e companheiro, fortaleza da minha vida. Meu pai, meu velho pai, meu velho pai, fica comigo, meu velhinho, meu bom amigo, vem descansar da tua vida.